Aquele do estalho na certa resposta Assim, se pelo menos você Você tipo Não sabia se podia avisar ela Isso é nenhum Dizer as pessoas ou não É uma peça pura É essa É chantilina, mano Trouxa Trouxa Olha Tem que dar foto aí, mano Tem que dar foto Tem que seguir na prância, velho É que, velho? O que era foi esse, velho? O que era foi esse, velho? Limatador, velho? Não tem experiência com o gelécio também, não, velho Não tem experiência com o gelécio também, não, velho Não tem experiência com essa espuma aí, bro Como é que eu boto aquele pé que quer me ajudar? Bota pela aqui, pô Bota pela aqui, pô Tá, velho Tá, velho Tá, velho Tá, velho Tá, velho Sem ser hidráulico Tá na parte profunda aqui Pô, eles estão na pôr Tá, velho Tá, velho Tá, velho Tá, velho Tá, velho Tá, velho Calma aí Ah, o que 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 foi aqui, pô? Calma aí Olha lá Aí galera, vocês estão fazendo, depilando, né? O que sobrar, você vai ter que fazer atrás, hein, galera? Sai mesmo, sai mesmo. Ah, mas essa posição, você vem falar da minha posição, olha essas coisas. Mas é que importa, deixa ele errar, deixa ele pegar, eu gosto mais sem cabelo também. Por isso que você vê ele é diferente. Eu gosto mais sem cabelo, você tem umas coxas lindas. Por isso que você vê ele é diferente, né? Eu olho mesmo, eu olho todos os homens diferentes. Pois agora você olha porra de um diferente. Eu olhei tanto essa coxa de Rodrigo lá na cabana. Caradão, vai pra ver. Olha assim, cara, que aí quando complementar a galera, você pode saber que assim é camarada de normal. É, pô. Você quer que tenha aí na frente? Eu acho que eu também. Ah, mas eu vou pegar essa maconha aqui, ó. Ah, as coxas ficam muito mais bonitas sem cabelo. Ah, vai pelo lugar lá aí, ó. Vai ser um, vai ser tirar da minha, até ela vai ficar macia ainda. Deixa os cabelos pra não engrossar. Nada a ver. Eu vou fazer a minha barba, né? Eu vou fazer a minha barba, né? Aqui é assim. E hoje eu vou tirar a minha barba também. Vou tirar a bola, eu vou balar aqui, ó. Ô, moleque, eu vou tirar a minha barba também? Não, não tiro não. Vé, já perdi, já deixei de fazer trabalho, porque a mulher falou, ó, tem que fazer a barba pra lá, blá, não vou fazer não. Mentira, mentira. Sério, juro, né? E cresce quatro dias, uma semana, né? Não, cara, cresce uma semana, mas eu não gosto, velho. Você acha feio, velho? Não, não me acha feio, não. Quando eu tô de barba, cara. Eu acho que, pô, dá um outro ar, cara. Beleza. 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 Agora vou achar virar aqui. Não está lá. Tu é se faz a volta? Já volto sim. Olha o outro lado Devagar que é pra ter uns cortinhos Devagar aí, pô Vá, 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 vá